Música 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 Saúde a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Motivo de muita alegria mais uma vez Estamos aqui juntamente na presença de Deus Para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Escola Bíblica Dominical é a nossa Universidade Celestial Nós temos o prazer de dar início a mais uma lição É do terceiro trimestre Terceiro trimestre Essa revista é a de número 116 O que significa isso? Nós já tivemos 116 lições dessa Betel Desde quando começou a editora Betel Eu tenho o prazer de ter estudado todas Tenho todas em minha casa, graças a Deus Não joguei fora Guardo todas com muito carinho E sou grato a Deus Por ter estudado As 116 lições Da Escola Bíblica Dominical Fico feliz por isso Então estamos dando início ao terceiro trimestre de 2020 Estamos numa fase muito difícil Essa pandemia assolando o mundo Eu acredito que ninguém aqui esperava passar por isso Mas eu creio que mais pra frente Com a graça de Deus Nós vamos olhar pra trás E contar a bênção Contar o resultado As vitórias que Deus nos concedeu De passar por esta pandemia Nós vamos atravessar Esse mar Esse mar de dificuldades Nós vamos atravessar por isso E vamos sair do outro lado Dando glória a Deus Assim como Miriam Após a travessia do mar vermelho Do outro lado Ela louvou a Deus Ela glorificou o nome do Senhor Ela dançou Ela adorou ao Senhor Quando sair do outro lado Quando nós sairmos também do outro lado Nós Olharemos pra trás E diremos Só o Senhor é Deus Glória a Deus Essa nossa lição Ela tem por título Transformando As adversidades Em cenários De milagres E vitória Transformando As adversidades Em cenários De milagres E de vitórias Lição Essa lição Ela tem um percurso Muito lindo Maravilhoso Nós vamos trilhar A vida de muitos heróis Da fé em Cristo Da fé em Deus Hoje nós vamos Trilhar um pouco Percorrer um pouco A vida De Abraão E de Isaac Seu filho Da fé de Abraão Da fé de Isaac Essa capa Ela tem Uma Ela sugere Justamente O tema Da lição Aqui dentro Diz Nossa capa Na nossa capa É uma planta Crescendo Em terra seca Simbolizando A presença Em tempo De Cristo A esperança Em tempo De Cristo Então É uma planta Crescendo Em terra seca Simbolizando A esperança Em tempo De Cristo Muito bom Que Deus abençoe A todos Que nós Consigamos A cada Lição dessa Nós Acompanhamos Elas Terão Bênçãos Muitas bênçãos Em nossas vidas Muitas lições Abençoadas Para nós Transformar A diversidade Em cenários De milagre Não é fácil Tem que estar Na presença De Deus Estando Na presença De Deus Não tem Leão Não tem Demônio Que se levanta Que nós Não podemos Vencer Eu gosto Muito de ver As dificuldades Que nossos irmãos Primitivos Passaram No primeiro E no segundo Século Eles enfrentaram Leões Nas arenas Eles enfrentaram O fogo As chamas Eles Enfrentaram As maiores Torturas Que o ser humano Naquela época Poderia Fazer Quantos irmãos Primitivos Estou falando Do primeiro E do segundo Século Não foi cortada A sua pele Viva Tirada A sua pele Para que ele Negasse o nome De Cristo Quantos não foram Colocados Em uma grelha Quente Com brasa Por baixo Assando Como churrasco Para ele Negar a fé E eles não Negaram Quantos foram Jogados No tacho De óleo Quente Como João Mas ele Não negou A sua fé Muitos Sofreram Muitos Foram jogados Para os leões Para os touros E muitas Outras maneiras Que Aquela Aquele império Romano Tinha De Torturar Os cristãos Mas eles Permaneceram Na fé Eles venceram A diversidade São inúmeros Os testemunhos Que poderíamos Falar Aqui E lembrar Que estão Escritos Na história E Que fortalece Cada dia mais A nossa fé Isso é que Põe a nossa fé Em pé Porque nós Vivemos De fé Em fé Então Nessas adversidades É que Muitas vezes Nós crescemos Quando nós Estamos Presos Em Deus Quando a nossa Vida está Escondida Com Cristo Em Deus Nós não Temos medo De nenhuma Dessas dificuldades Assim como Aqueles cristãos Primitivos Eles enfrentavam A fúria De Roma Eles enfrentavam Aquela arena Aquele povo Gritando Para Que morra Os cristãos Que morra Os ateus Eles consideravam Os cristãos Como ateus Porque não Criam Os deuses Romanos Naquela Mitologia Grega Que Foi Transmitida Que foi sugada Pelo império De Roma Que foi Transliterada Através Do império Romano E Os cristãos Criam Num único Deus Verdadeiro E Sofreram Muito Mas eles Venceram Essas tempestades Eles Venceram Essas crises Essas dificuldades Baseado Fundamentado Na palavra Do Senhor Fundamentado Na Bíblia Então O tema Nosso Hoje É Transformando Essas Adversidades Em cenário De milagre Em cenário De milagre Quando Deus Está na nossa Vida Milagres Acontecem Na nossa Vida Não existe Adversidade Todas Essas Adversidades É que Vêm Elas Elas São Transformadas Em bênçãos Mas é Necessário Ter Cristo Em nossa Vida É Necessário Nós Temos O Espírito Santo Em nossas Vidas E sem Sem isso Não conseguiríamos Vencer Sem o Espírito Santo Sem a unção de Deus Sem a graça de Deus Não conseguiríamos Vencer Porque A vitória É nossa Mas pelo Sangue De Cristo Nicodemos Quando foi Ter de noite Com Jesus Capítulo 3 De João Ele diz Rabi Bem sabemos Que és mestre Vindo do Deus Vivo Por quê? Porque Ninguém faz Os sinais Que tu faz Se Deus Não for Com ele Então Ele foi Ter de noite Com Jesus Ele era Um príncipe Dos judeus Membro Do supremo Tribunal Dos judeus Ele era Da alta patente Naquele Naquele Contexto Mas Talvez Por vergonha Ele vem dos milagres Na vida de Cristo Ele foi Ter de noite Com Cristo E chegou Com certeza Bem sabemos Que és mestre Por que ninguém Pode fazer Os sinais Que tu faz Se Deus Não for Com ele O que atraiu Nicodemos A Cristo Os sinais Na vida De Cristo O que atrai Aquele Que necessita A igreja A nós Os sinais De Deus Na vida De Cristo Na vida Nossa Os sinais Do Espírito Santo Os sinais Os milagres Em nossas vidas Nós temos Que ter Uma vida Diferente Uma vida De fé Uma vida Vitoriosa Em meio Dificuldade Uma vida De bênção Para que As pessoas Possam olhar E dizer Ali vai O servo De Deus E ter algo Para perguntar Para mim Para perguntar Para você Por que Porque Pela minha Conduta Cristã Eu já Falo Das pessoas De Cristo Então foi O que atraiu Nicodemos Foi os sinais Os milagres Nós falamos Outro dia É A respeito De um Irmão Abençoado Primitivo Do primeiro século Gregório De Nelcesareia Que ele chegou Em Nelcesareia Quando ele Foi Nomeado Bispo Ali Não tinha Diz a história Que não tinha Dezessete cristãos E diz Que quando ele Passou para o Senhor Naquela cidadezinha Não tinha Dezessete pagãos Mas ele era chamado De Gregório O milagreio Por que? Porque ele tinha Um são Ele tinha Graça Na presença Ele tinha A presença De Deus Na sua vida Ele tinha milagre Ele tinha Algo diferente Ele fazia As adversidades Num cenário De milagres Então Esse é o ponto Fundamental Da nossa lição Transformar As adversidades Em cenário De milagres E vitórias E isso Nós fazemos Através Da oração Através Do jejum Buscando A Deus Buscando A presença Do Senhor Para que As pessoas Possam ver Deus Em nossa vida Em nossa vida A adversidade A adversidade E milagre Podem até ser Antagônicos Mas na igreja Não É antagônico Pode ser Antagônico Para o mundo Pode ser Contrário Para o mundo Para o mundo Mas Para a igreja Não Para a igreja A adversidade E milagres Faz parte Um do outro Por que? Porque é na adversidade Que o impossível Ele torna-se Impossível É nas dificuldades São nas adversidades É que Deus Abre as portas E as janelas Do céu E faz o impossível O impossível Tornar-se possível Por que? Porque o seu servo Clama O seu servo Busca E Deus Concebe A vitória Quando Salomão Consagrava o templo Ele estava de joelho Ele orando O Senhor Responde A Salomão Ali no capítulo 7 De Segundas Crônicas Se eu não me engano É o capítulo 14 Fui da memória E o Senhor diz Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar E buscar A minha face Eu dos céus Ouvirei Estarão abertos Os meus ouvidos Estarão abertos Os meus olhos E atentos Os meus ouvidos As orações Que se fizer Nesse lugar Então o Senhor Realmente Quando a igreja Clama O Senhor Faz o cenário De adversidade Transformar Em milagres Em bênção E em vitória Bom Nosso texto Áudio Nossa lição É a lição De número 1 Dia 5 de julho De 2020 Eu louvo a Deus Antes Eu quero ler aqui Nosso texto Áudio Verdade aplicada Objetivos da lição E os textos De referência Mas antes disso Eu quero agradecer Também A Deus Por esse momento Pelas pessoas Que tem tocado Lutado Para permanecer Levando essa palavra Aqui na casa De cada um de nós Nosso querido Pastor Larentes Juntamente com todos O seu corpo De obreiro Que tem se esforçado Para fazer isso Acontecer E Eu fico muito feliz Por todos aqueles Que estão envolvidos Nessa obra Não tem deixado A obra parar Eu não quero citar Nomes aqui Para não esquecer De alguns Mas Eu sou muito Grato a Deus Por Eu as vezes Estar na minha casa Ouvindo a palavra De Deus Ouvindo O culto De doutrina Normalmente Nosso pastor Sempre aqui E Agora Graças a Deus Dentro das normas Do governo Tem condições De estarmos aqui Também Aqueles que Não tem condições Por estar em grupo De risco Ou alguma coisa Ouvir da sua casa Isso é muito bom E Para isso acontecer Tem alguém aqui Orando Tem alguém aqui Trabalhando Tem alguém aqui Fazendo Tem alguém aqui Que arruma Essas câmeras Que toma conta Que faz tudo isso Acontecer E eu sou feliz Que contribui Na aprendizagem Sobre como devemos Nos comportar Em tempos de crise Objetivo De nossa lição São três Primeiro Destacar Que o Senhor É conosco Mesmo em crise Segundo Apresentar A importância Da obediência Do cristão Terceiro Terceiro Objetivo Mostrar Que a hora Da crise Deus sempre Nos ampara Mostrar Que na hora Da crise Deus sempre Nos ampara Ele nunca Nos deixa Ele nunca Nos abandona Nosso texto De referência Para a nossa lição Se encontra No capítulo 26 de Gênesis Capítulo 26 De Gênesis Diz assim Aqui na nossa lição Nosso texto De referência Está do versículo 1 ao versículo 6 Diz assim E havia fome Na terra Além da primeira Fome Que foi nos dias De Abraão E por isso Foi-se Isaac Abimeleque Rei dos filisteus Em Gerar E apareceu-lhe O Senhor E disse Não desças Ao Egito Habita nesta terra Habita na terra Que eu te disser Peregrina Nesta terra Serei contigo E te abençoarei Porque a ti E a tua semente Darei todas estas terras E confirmarei O juramento Que tenho jurado A Abraão Teu pai E multiplicarei A tua semente Como as estrelas Do céu E darei A tua semente Todas estas terras Em tua semente Serão benditas Todas as nações Da terra Porquanto Abraão Obedeceu A minha voz E guardou O meu mandamento Os meus preceitos Os meus estatutos E as minhas leis Assim Habitou Isaac Em Gerar Glória a Deus Nós temos Uma lição Aqui Contido Prosperando Em meio A crise O primeiro título Que eu falei É da lição geral Transformando as adversidades Em cenário de milagres É a lição A revista Agora Entrando aqui Nas doze lições Que nós temos A primeira lição Ela tem o tema Reprosperando Em meio As crises Está baseado No capítulo 26 De Gênesis E nós vamos falar Aqui sobre A vida Os milagres De Deus Na vida De Isaac Em meio As crises Mas para que Acontecesse Esse milagre Primeiro Deus chama Um homem Chamado Abraão Há mais de 20 séculos Antes de Cristo Lá Em Ur dos Caldeus Na Mesopotâmia Bêncio Da civilização Semita Abraão E a sua família E a sua família Não era só ali A esposa Era Seu pai Ia junto Seu pai morre Lá em Arã A mais ou menos Mil quilômetros Percorrido 900 mil Quilômetros De terra Já percorrida Seu pai Estabeleceu Em Padam Arã E ali morreu seu pai Depois ele completa Ele completa a jornada Mais ou menos De uns 600 quilômetros 500 quilômetros Até Cana Então o que eu quero dizer Com isso Que a jornada de Abraão Também não foi fácil Ele trazia Nesse deserto Ele trazia Nesse caminho Ele trazia Seus utensílios Trazia seu gado Suas ovelhas Seus camelos Suas famílias Seus parentes E não é fácil Imagina Uma estrada De mil quilômetros Hoje Você leva Doze horas Para chegar Pisando Em alta velocidade No carro Estrada boa Doze não Quatorze Média Dezesseis Aí imagina O tempo Que Abraão Levou A pé Trazendo Passando Por todas As dificuldades E os perigos Na estrada Porque Abraão Sai de Ur Dos caldeus Justamente Quando o Ur Estava se Esfarcelando Quando o Grande A grande Ur Estava Se desmanchando E virando Pequena cidade Esse estado Em todo aquele Contexto Da Mesopotâmia Então não era fácil Cada lugar Que Abraão Passava Às vezes Tinha leis Diferentes Então tinha Que pedir passagem Enfrentava Salteadores Uma série De coisas Que nós Às vezes Não pensamos Mas Abraão Venceu Todas Essas Dificuldades Ele chega Em Canaã Em Canaã Ele tem Um encontro Com Deus Errou muito Até chegar lá É tanto Que Deus Faz duas Chamadas A Abraão A primeira Deus diz Lá em Gênesis 12 Sai da tua terra Sai da tua Pareterra Há uma terra Que eu te mostrarei E ele saiu E foi com sua Família toda E lá no capítulo 7 De Atos Estevão vai falar De uma chamada Ainda lá em Ur dos Caldeus Estevão vai dizer Lá no capítulo 7 De Atos Farões irmãos E pais Ouve O Deus da glória Chamou nosso pai Abraão Estando ele ainda Em Ur dos Caldeus Na Mesopotâmia E disse Sai da tua terra E da tua parentela E dirijam a terra Que eu te mostrarei E lá no capítulo 12 Ele acrescenta O mandamento Sai da tua De Gênesis Sai da tua terra Da tua parentela E da casa Do teu pai Porque Abraão Vinha com toda Tua família Com seu pai Com seu sobrinho Com tudo E Deus tinha um trato Somente com Abraão Conclusão Abraão errou muito Mas aprendeu Teve muitas dificuldades E agora Nós estamos aqui No contexto Do capítulo 26 De Gênesis Que nós estamos tratando Da vida de Isaac Seu filho E que nesse momento No cenário Aqui de nossa lição Isaac está começando A cometer Os mesmos erros De seu pai Abraão errou Desceu o Egito E a nossa lição Ela está baseada Justamente Quando Isaac Ao enfrentar A dificuldade Ali no capítulo 26 De Gênesis Ao enfrentar A fome A seca Ele quer voltar Ao Egito Porque o Egito Tinha um antimento E justamente A nossa lição Começa no capítulo 1 No capítulo 26 No versículo 1 De Gênesis Onde nós lemos aqui E havia fome Na terra Além da primeira A fome Que houve nos dias De Abraão Que foi nos dias De Abraão Por isso Foi-se Isaac Abimeleque Rei dos filisteus E Gerá E apareceu E o Senhor E disse Não desças Ao Egito Habita nesta terra Habita na terra Que eu te disser Peregrina nesta terra Que eu serei contigo E te abençoarei Porque a ti E a tua semente Darei todas estas terras E confirmarei O juramento Que tenho jurado A Abraão Teu pai E lá no final Do versículo 4 Diz assim E a tua semente Serão perdidas Todas as nações Da terra Glória a Deus Então Isaac Isaac Ele tenta Fugir Da dificuldade Ele pensa Em ir Para o Egito Mas Deus Tinha uma bênção Para ele Era em Canaã Gerar Era uma Era uma Pequena Aldeia Uma pequena Colônia Sobre a estrada Do Egito Não muito longe De Gaza Era tudo terra Dos filisteus Ali No final Aquilo ali Deus deu tudo Para Israel Israel Tomou toda Quando Israel Entra em Canaã Depois dos 40 anos Do deserto Ele toma Toda essa terra Do filisteu Promessa de Deus E se apropria Daquela bênção Que Deus Havia prometido A eles Cumprindo O que? Essa promessa Que Deus Falou para Isaac Peregrina Nessa terra Peregrina Nessa terra Versículo 3 E serei contigo E te abençoarei Porque a ti E a tua semente Darei todas Estas terras E confirmarei O juramento Que tenho jurado A Abraão Teu pai Glória a Deus Esse é o cenário Da nossa lição É É Isaac Nesse contexto Isaac nessa luta Isaac nesse processo De aprendizagem Prosseguindo a promessa Que Deus prometeu A Abraão Que abençoaria Todas as nações Da terra E aí Essa promessa É confirmada Com Isaac Depois com Jacó E finaliza Cumpre essa promessa Em Cristo Jesus Nosso Senhor Morrendo na cruz Do Calvário E dando A salvação Completa a todos Aqueles que creem Para isso Nós vamos seguir Passo a passo Aqui Porque o nosso Autor Autor da nossa lição É o nosso Pastor Abner Ferreira Que foi Nosso Que foi nosso pastor Né Bispo Abner Ferreira Foi nosso pastor Aqui no campo De Vila Alpina Foi nosso pastor Aqui É No início Dos anos 90 Por aí Ele Deu uma passada Rápida Por aqui E É o autor Da nossa lição Nós vamos tentar Aqui Trilhar Seguir É O seu ensinamento Primeiro lugar A nossa lição Ela se divide Em Em Três tópicos Né O primeiro tópico Tem o tema Pedagogia de Deus O segundo tópico O tema é A crise Chega para Isaac E o terceiro tópico O tema é Prosperidade Em tempo de crise No primeiro tópico Ele vai falar sobre A Pedagogia De Deus É O que é Pedagogia É a ciência Que tem como objeto De estudo A educação É o processo De ensino E aprendizagem Também E É o O sujeito Né Dessa pedagogia É o ser humano Então O que que é Essa pedagogia Ciência Que tem como objeto O estudo O objeto de estudo A educação Pedagogia de Deus Aqui Nosso tema É Deus Educando O seu povo É Deus É Ensinando O seu povo Deus está Educando Isaac Na fé De Abraão Porque Abraão Foi um homem Chamado Por Deus Como falamos Lá em Uro dos Caldeus Josué 24 e 2 Vai falar Que ele habitava Ali no meio De um povo Idólatra Mas Deus chama ele Lá no meio Da idolatria Porque Deus Viu algo No coração De Abraão Deus viu algo Que Abraão Era um homem Obediente a Deus Um homem De fé Um homem Abençoado E Deus Vai lá e busca Abraão Para esse ministério Deus vai lá e busca Abraão Para essa obra Abençoa Abraão E ele foi com Abraão Até o final Abraão Abraão Com todos os seus erros Muitos acertos Porque nós não somos perfeitos Mas Deus Estava com ele Nos momentos mais difíceis Da sua vida Com todas as nossas partes Deus está conosco Ele não abandona Nem nos deixa Então a pedagogia de Deus É O ensino De Deus Em nossa vida É aprendizagem É Deus nos educando Na fé verdadeira Na fé de Abraão O primeiro tópico A introdução Do nosso primeiro tópico Diz que Deus prometeu Abraão Abraão Ele tinha 80 anos 80 anos Quando Deus promete É Abençoar todas as nações Através da sua vida Abraão lutou Lutou Fez Errou Teve a situação De Ismael Abraão A promessa de Deus Está difícil de cumprir Abraão tentou Uma ajudinha Então teve um filho Porque Deus prometeu Que da descendência De Abraão Seria bendito E Abraão tentou Ajudar ali Através de Ter um filho Com sua Concubina E deu tudo errado Só bagunçou mais Muitas vezes Nós estamos querendo Ajudar a Deus Deus não precisa Da nossa ajuda Porque Deus Tem o tempo dele Na nossa vida É no tempo certo Que ele vai abençoar Mas aos 100 anos 20 anos depois 25 anos Mais preciso Depois Essa promessa Se cumpriu Em Abraão Nasceu Isaac E Isaac Deus continuou A sua promessa O primeiro Subtítulo Desse primeiro Tópico É o 1.1 Diz assim Deus sempre Proverá Recursos Então Ou seja Nas dificuldades Deus sempre Proverá Recursos E O nosso autor Ele coloca a base Aqui O capítulo 22 De Gênesis Quando Deus Manda Abraão Sacrificar O seu filho Unigênito Olha as dificuldades Na vida de Abraão Deus promete Que na descendência Dele Seria bendito Todas as nações E agora Deus pega Esse único filho Que Abraão Tem E manda ele Subir ao monte Em Moriá E sacrificar Ele a Cristo E sacrificar Ele A Deus Ao Senhor Em alguns momentos Na nossa vida Que ele parece Um paradoxo Você não entende Ele parece estar errado Na nossa vida Então às vezes A demora De alguma coisa A demora Na nosso tempo Na nossa ótica Mas Deus Tem o tempo certo Para te dar a benção A nossa impaciência Nos leva A cometer Alguns erros Na vida Mas tem o tempo certo Para Deus Nos abençoar Abraão podia Não entender nada Quando Deus Falou Pega Seu único filho E leva E sacrifica No monte Moriá Ele mesmo Não entendendo Ele tomou Aquela ação Ele obedeceu A Deus Agora vamos Entender aqui Em Hebreus 11 17 Deixa eu ver Deixa eu deixar Até aqui aberto 11 17 Diz assim Pela fé Ofereceu Abraão Isaac Quando foi provado Sim Aquele que receber As promessas Ofereceu Seu unigênio Aí vem o versículo 18 Sendo Sendo lhe dito Em Isaac Será chamada Tua descendência Considerou Que Deus Era poderoso Para até Dos mortos Ressuscitar Olha a fé de Abraão Sendo lhe dito Que Isaac Será chamada Tua descendência Então Estava Se Deus Falou Ele vai cumprir Na minha E na sua vida Então Sendo lhe dito Que Isaac Seria chamado A sua descendência Abraão Obedeceu Sabendo Que até Dos mortos Deus O ressuscitaria Isso é que é fé Isso É que é Meios Do crente Vencer Na presença Do Senhor Isso é que é Conduta Vencedora 1.1 O tópico Primeiro A pedagogia De Deus Pedagogia É a ciência Que tem como Objeto De estudo Da educação O ensino E a aprendizagem No 1.1 Deus sempre Proverá recursos Abraão Creu Que até Dos mortos Deus Os ressuscitaria 1.2 Fé Em meio A dor Fé Em meio A dor Aqui O nosso Autor No 1.2 Ele vai Ele continua Falando Da vida De Isaac Ele vai Falar Sobre A pergunta De Isaac Quando Abraão Está subindo Com Isaac Para muito De madrugada Ele levando Mandou a real Seu jumento Pôr a lenha E pega Isaac Chama Isaac Sai muito cedo Da sua casa E sobe Sobe ao monte Moriá Para Oferecer O sacrifício Que Deus Havia falado Com ele E no caminho Diz a Bíblia No capítulo 22 De Gênesis Que Isaac Pergunta Para ele Sobre o cordeiro Que seria Oferecido Pai Aqui está a lenha Aqui está o cutelo Está tudo Aqui Mas onde Está o cordeiro Naquele momento Eu acho Que ali Foi o pior momento Para Abraão Porque Abraão Está indo Sabendo Que ele ia sacrificar O seu próprio filho Porque Deus Havia pedido Ele Confiava em Deus Ele cria em Deus A Bíblia diz Que pela fé Abraão sendo chamado Obedeceu Indo para uma terra Que havia De receber Por herança E saiu Sem saber Para onde ia Então ele cria Em Deus Mas quando Isaac Pergunta Pai Aqui está o cutelo Aqui está a lenha Onde está o cordeiro Eu creio Que Lágrimas Desceu Dos seus olhos E a resposta Dele foi Deus Proverá O cordeiro Para si Glória a Deus E Deus proveu Sabe o que é isso Confiança Ele não entrou Em desespero Naquela crise Mas ele confiou Em Deus Ele acreditou Em Deus E ele foi Vitorioso Porque creu Em Deus Foi pela fé Né Abraão foi Justificado Pela fé 1.3 Finalizando o primeiro Tópico Para não Alongar muito O primeiro Tópico É a pedagogia De Deus Onde Deus Ensina Onde Deus Ensina O seu povo No 1.1 Que nós já comentamos Foi Deus Proverá recursos Deus Deus mandou Abraão Certificado 1.2 A fé Em meio A dor A dor De Abraão A dor Da pergunta De seu filho Né Onde está o cordeiro Ele com muita Paciência Com muita fé Com muito cuidado Ele sem inventar Muitas coisas Mas crendo em Deus Crendo em Deus Ele falou Deus proverá O poder Para si E o 1.3 O título é Isaac conheceu O Deus Da provisão Olha que coisa ali Isaac Conheceu O Deus Da provisão A resposta De Abraão Nesse momento Foi uma das maiores Provas De fé Das escrituras Foi a primeira De muitas Experiências De Isaac Aqui eu vou comentando Um pouquinho Cada tópico Que não dá Para a gente ler Devido ao tempo Cada tópico E a gente vai Aqui comentando Depois de lido A gente vai comentando Um pouquinho Cada tópico Então essa resposta De Abraão Nesse momento Foi uma das maiores Provas de fé Das escrituras Deus proverá Ele sabia Que ele ia saber De ficar Isaac Mas ele sabia Que Deus Que a promessa De Deus Sem Na sua descendência E que o seu filho Era unigênito Ele não era primogênito Ele era unigênito Deus era poderoso Para até dos mortos O ressuscitar Isso é crente E isso foi a primeira Experiência de Isaac Com Deus Muitas vezes Nós vivemos a vida inteira E não temos experiência Com Deus Principalmente Jovens Adolescentes É necessário Ter experiência Com Deus É necessário É dobrar nosso joelho Entrar no nosso quarto E orar a Deus Pedir a Deus Que fale conosco Que nos ensine Então A experiência É algo acima É algo Bem acima Da teoria A prática É diferente Então Às vezes Nós passamos O tempo inteiro A vida toda E não temos experiência Com Deus O segundo tópico A crise Chega Para Isaac É o nosso Segundo tópico A crise Chega para Isaac Também é dividido Em três subtítulos O primeiro Deus te faz prosperar Em meio a crise O segundo Tomando decisão Em meio a crise O terceiro A avaliação Do cenário Primeiro Deus te faz prosperar Em meio a crise Vivendo No momento De fome O Senhor Fala para Isaac Não partir Para o Egito Às vezes Não entendemos O não de Deus A fome Bateu em Canaã Isaac Estava Em Gerar Uma aldeia Dos filisteiros Estava morando ali Ainda era Dos filisteiros Depois passou Para Israel E a Isaac Ele tenta Fugir Da fome E descer Para o Egito Porque no Egito Tinha comida É a maior Falha Da nossa vida É quando Nós tomamos Decisões Sem perguntar A Deus Então muitas Muitas vezes Nós tomamos Decisão Errada A resposta De Deus Quando Isaac Estava saindo Para o Egito Foi Não Deixas Ao Egito Muitas vezes Deus fala Não Em nossa vida E nós temos Que saber Ouvir O não De Deus Em 1 Samuel 5 Ali do versículo 1º Em diante Lá no versículo 17 Diz Que ouvindo os filisteiros Que Davi havia sido Ungido Rei sobre todo Israel Se levantou os filisteiros Se levantaram os filisteiros Subiram contra Davi E lá mesmo No versículo E eles se acamparam Em Refaim E no versículo 18 Ou 19 Diz a Bíblia Que ouvindo Davi Que os filisteiros Se levantaram Contra ele Foi orar E perguntar ao Senhor Senhor Eu posso subir Eu subirei Contra os filisteiros No versículo 19 A resposta foi Sobe Que eu sou contigo Ele subiu E venceu Lá no versículo 22 Tornaram os filisteiros Depois A se levantar Contra Davi E Davi Pergunta novamente Senhor Eu subo Contra os filisteiros O Senhor falou Não Dessa vez Você não vai subir Então É o não de Deus Em nossa vida Dessa vez Você vai ficar quieto E quando ouvir O barulho Da copa das moreiras Aí sim Você sai Que eu sou contigo Então Nós temos Que saber Ouvir O não de Deus Porque o não de Deus É vitória Para nós Então tem esse momento Isaac Ele Tenta ir ao Egito E Deus fala Não, não vai Fica nessa terra Que eu sou contigo 1.3 Isaac Conheceu O Deus Da provisão A resposta De Abraão 1.3 Não Nós estamos No segundo tópico O 2.2 Tomando decisões Em meio A crise Então Nossas escolhas Diz o nosso autor Tem um grande peso Em nossa vida No presente E no futuro Ou seja O lugar O lugar que nós Nos encontramos Hoje São frutos De decisões Que nós tomamos No passado Então nós precisamos Saber tomar Nossas decisões Precisamos Saber Ouvir O O O Não De Deus Precisamos Saber Quando Deus Fala Conosco E quando Deus Deus fala Sim E quando Deus fala Não Para nós Por quê? Porque o lugar Que nós nos Encontramos Hoje São frutos De decisões Que nós tomamos Lá no passado Muitas vezes Nós tomamos Uma decisão Em desobedecer A Deus E nós pagamos Muitas vezes A consequência Com isso E quando nós Tomamos a decisão De obedecer A Deus Lá no passado Deus nos Abençoa Grandemente E as nossas Vidas São as bênçãos Na mão do Senhor É João 15 7 Se vós Estivereis em mim E as minhas Palavras Estivereis em vós Pedireis Tudo o que quiserem Por ser a fé Se vós Estivereis em mim E as minhas Palavras Estivereis em vós Se a vossa vida Estiver escondida Com Cristo Em Deus Aí a vitória É grande O lugar Que nós nos Encontramos Hoje São frutos De decisões Que nós tomamos Lá no passado Nós devemos Tomar Decisão De obedecer De obedecer a Deus Se eu sou um profissional Hoje É porque lá No passado Às vezes Eu tomei a decisão De fazer um curso técnico De fazer uma faculdade De fazer isso aqui Então Se muitas vezes Eu não sou nada Hoje Talvez porque eu também Tomei a decisão De não fazer nada Lá no passado E tal E assim vai Muitas vezes Nós estamos Em situações difíceis Porque tomamos Divisões Erradas Então Isaac Foi inteligente Obedeceu a Deus Teve a fé de Abraão E ele não desceu Ao Egito E foi abençoado Por Deus E a bênção De Isaac Passou por Jacó Pelas doze tribos Pelo deserto Pelo período monárquico E chegou até Cristo E Cristo lá Na cruz do Calvário Padeceu Da descendência De Davi E deu a vida Por mim E por você Para que o nosso nome Possa ser escrito No livro da vida Hoje nós podemos Nos apropriar Dessa palavra boa Nós podemos Nos apropriar Da salvação Que Deus Que Deus Deu a todo homem Através Da descendência De Abraão Através Da descendência Da mulher Quando o diabo Se levantou Lá no Gênesis Contra o homem Incitando Caim Matar Abel Incitando Adão Pecato O Senhor disse Em Gênesis Três e quinze Da três e quinze Da semente Da mulher Apareceram O homem que pisava Na cabeça Da serpente E passou por aí Por Abraão Por Isaac Por Jacó As doze Trigo Os juízes A monarquia E chegou a Cristo E em Cristo Nós somos Bendito Todas as nações Da terra E o Senhor Diz assim Vinde a mim Todos vós Que estais Cansado E oprimido Porque eu Vos Aliviareis Tomai sobre vós O meu julgo Porque o meu julgo É suave E o meu fardo É leve E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração Glória a Deus Só uma finalização Rápida aqui Para não ficar Sem comentar O terceiro tópico O terceiro tópico Diz assim O 2.3 Eu não comentei Que é A avaliação Do cenário A avaliação Do cenário Em meio Aquela crise Deus estava Com Isaac É o principal Ponto aí Do 2.3 E o terceiro tópico É a prosperidade Em tempos de crise Então aqui A prosperidade Em tempos de crise Nosso autor Resumiu Da seguinte maneira O terceiro tópico A introdução Do terceiro tópico Aqui Diz assim Este tópico Se resume Na introdução O fato Da bênção Do Senhor Estar sobre Isaac Era a razão Da sua prosperidade Em tempos de crise Então todo esse Terceiro tópico O item 1.1 Que tem por título A prosperidade Em tempos de crise Dependerá Da sua atitude O 3.2 As promessas de Deus São uma fonte Inesgotável O 3.3 Mesmo em meio A crise Todos reconhecerão Que Deus É contigo Tudo isso Está baseado No fato De a bênção Do Senhor Estar sobre Estava sobre Isaac Era a razão Da prosperidade Em tempos de crise O fato Da bênção Do Senhor Estar sobre Isaac Era a razão Da sua prosperidade Em tempos de crise O fato Da bênção De Deus Estar sobre A nossa vida É o fato Da prosperidade Em tempos de crise E isso É visível Aos olhos De todos Porque A bênção De Deus Está sobre Nós Quando a bênção De Deus Está sobre Seu servo Quando ele É obediente Se vós Estivereis em mim As minhas palavras Estivereis em vós Diz o Senhor Pedireis Tudo o que quiser E vos será feito Isso significa O que? Benção E prosperidade Em nossa vida Isso significa Vitória Em nossa vida Isso significa Vitória Perante as dificuldades Da vida Isso significa Transformar Diversidade Em cenário De milagre Isso significa Transformar O impossível Em possível Isso significa As pessoas Vendo Deus Em nossa vida Vendo a nossa Prosperidade Cada dia mais Glória a Deus Então a prosperidade Em tempos de crise Muitas vezes Nós vamos Para o campo Do capital E não é somente Isso Prosperidade É você ser Uma pessoa Abençoada É ter saúde É glorificar A Deus É você Estar sempre Alegre É você Estar com paz No seu coração Porque muitas vezes Nós esperamos A paz Do próximo A paz Tem que estar Em nosso O príncipe Da paz Tem que estar Em nosso coração Se nós tivermos Paz Nós teremos Paz com o próximo Nós teremos A bênção De Deus Em nossa vida Isso é Prosperidade Prosperidade Em tempos de crise É da glória a Deus Nas nossas dificuldades Nos momentos bons E momentos ruins Quando a fome bateu Ali Em vez de Isaac correr Ele tentou correr Mas Deus falou Fica neste lugar Ele sofreu ali Padeceu Mas recebeu A bênção de Deus E foi próspero Ali Ali ele Cavou poço Teve água Ali ele conseguiu comida Ali o Senhor Estava com ele Passando aquela crise Assim como Quando Daniel É jogado Na cova Dos leões Deus não tirou ele Da cova dos leões Mas Deus passou Com ele Na cova dos leões Deus não tira Você as vezes Da dificuldade Assim como Nós estamos Passando por Esse momento De dificuldade Mas Deus Está conosco Nesse momento De dificuldade Assim como Daniel estava Assim como Deus estava Com Daniel Na cova dos leões Quando olharam ali Jogaram três homens Em outra passagem Quando perceberam Tinha quatro homens Deus estava lá Glória a Deus Que Deus abençoe A todos E nós agradecemos A oportunidade Que continuamos Aprendendo com o Senhor Muito obrigado Tinha quatro homens Tinha quatro homens Legenda Adriana Zanotto